Minha diretoria deixa eu falar do Vaspix, do que o Vasco da Gama acabou de lançar para que as pessoas possam doar para ajudar a pagar a dívida do Vasco. O Vasco anunciou uma dívida de 800 milhões, o que é algo consideravelmente complicado, mas no patamar de torcida que o Vasco tem, não chega a ser um caso de, meu Deus, não tem a menor chance. Não é isso. Mas é muito difícil. Se está no cenário do Vasco é bem ruim, está na Série B, receitas bem menores e tal. E eu apoiei muito a iniciativa do Vasco fazer o CT, através do dinheiro do seu torcedor e tal, das doações. Eu apoio muito o sócio-torcedor do Vasco e simbolicamente vou até fazer um PIX também para participar, para ajudar. Afinal de contas, e acho que todo mundo que trabalha com futebol deveria apoiar e fazer, porque a gente vive disso. A gente depende até mais do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, dos grandes clubes do Brasil, do que o próprio torcedor que simplesmente ama. A gente vive disso. Evidentemente que é algo simbólico. Eu apoio a campanha. Eu acho que todo vascaiano que puder deve fazer. Mas, institucionalmente, eu devo dizer a vocês que eu não concordo muito com essa estratégia. Por quê? Porque é a terceira vez seguida que o Vasco pede a mobilização do seu torcedor. E quanto mais você pede uma mobilização emergencial, especial, ela se torna menos especial. Então, o Vasco já conseguiu o dinheiro do CT com o seu torcedor, o Vasco conseguiu o número de sócios-torcedores. E logo em seguida, o Vasco participa desse Vasco PIX para pedir e para receber uma campanha. Não é o Vasco, os torcedores se mobilizaram para fazer isso, mas evidentemente o Vasco endossou e tal. Comemorou 300 mil em dois dias e vamos falar real. É bonito. É muito bonito. É muito legal que o vascaíno tenha se mobilizado e doado 300 mil. Vamos supor que o vascaíno consiga doar 2 milhões para o Vasco. É muito maneiro. Mas o resultado dentro da realidade disso é insignificante. São 2 milhões para 800 milhões. Então, assim, ajuda, ajuda. Mas não é isso que vai fazer a mudança. O que isso vai fazer, o que isso gera a médio prazo é um desgaste. Não só da relação do Vasco com o torcedor de descredibilização. Do tipo, não é a primeira vez que eu te peço ajuda, não é a primeira vez que você se mobiliza e ajuda. E eu não sei se eu vou te entregar. Eu não sei se eu vou conseguir te entregar um outro patamar de clube. Eu não sei o quanto tempo eu vou demorar para resolver. Eu estou vendo que as eleições aqui continuam um caos do caralho. Eu estou vendo que, politicamente, o Vasco continua terrível. Então, eu não sei se era a hora do Vasco gastar essa terceira cartada, esse terceiro tiro no emocional do torcedor. Porque, evidentemente, essa é uma campanha que mexe com o emocional do torcedor. É para dizer para ele, ó, a gente está fodido, ajuda você. Vamos a gente tentar resolver aqui, porque o Vasco não está conseguindo. A gente não pode deixar o Vasco morrer e tal. Tudo isso muito também em virtude do que o Flamengo está conquistando. Então, o rival se sente, não, espera aí, eu não posso deixar isso acontecer. Mas três seguidas, eu acho que você começa a perder força. Então, por exemplo, se o Vasco arrecadou 300 mil em dois dias, eu acho que se fosse a primeira, o Vasco tinha arrecadado 4 milhões, 5 milhões. E talvez fechasse com 10, o que faria alguma diferença. Nada absurdo, mas faria alguma diferença, claro. Mas é muito pouco. Então, é uma campanha que o Vasco vai mobilizar a sua torcida, que o Vascaíno vai fazer um barulho em cima disso, como já está fazendo, mas o resultado prático disso não vai ser maneiro. O Vasco vai conseguir um dinheiro pequeno, que não vai reverter em nada muito significativo. E é muito mais uma demonstração de amor do torcedor do Vasco pelo clube, do que de fato uma ajuda grandiosa que vai causar impacto nas finanças do clube. Impacto nas finanças do clube, eu acho que geraria um acordo político, talvez, entre os dirigentes do Vasco, entre essas chapas inimigas do Vasco, que tanto brigam por elas, e que infelizmente o Vasco caiu no meio disso. Nas últimas semanas eu já recusei duas entrevistas de candidatos de oposição do Vasco querendo falar sobre a situação e tal. Não porque eu acho que não tem que falar, mas é porque eu acho que acabou a eleição, cara. Mais fogo, mais lenha na fogueira, entendeu? Assim, eu tenho muito essa tese de que se você é Vasco mesmo, nesse momento, irmão, ajuda, empurra pra frente. O Levin, acho que foi o Levin, mostrou que tinha vários patrocinadores. Porra, leva lá, Levin. Porra, leva lá, irmão. Não precisa ser contigo. Se é pelo Vasco, leva os caras lá, arruma o patrocínio, cara. Porra, a torcida vai reconhecer você na próxima eleição. Mas fica uma coisa assim, tipo, não, só se for comigo. Na próxima eleição, se for comigo, eu vou ajudar, entendeu? Com esse eu não vou ajudar. Eu entendo a dificuldade política de um com o outro. Eu também não quero ajudar meus inimigos, mas nesse caso, em tese, todo mundo usa o discurso de ter um bem comum, que é o Vasco. Então, eu não acho que seja uma mendigaria, como algumas pessoas estão dizendo, o Vasco pedir ou receber do seu torcedor uma ajuda. Eu não acho isso. O Vasco é da torcida, então não tem nenhum problema nisso. O problema é, três vezes seguidas, a descredibilização do pedido. Se toda vez você apela pro mesmo emocional, uma hora você começa a perder força. E nesse caso já tá perdendo força, porque você já vê que a doação não é gigantesca. É uma doação maneira e tal, beleza, já disse, participo e tal, acho legal. Mas não está ganhando uma força do caralho. Então, eu acho que o Vasco tá esgotando as possibilidades dele tentar convencer o torcedor dele de que, olha, você pode nos salvar. Porque o próprio torcedor vascaíno já fez isso duas, é a terceira vez que ele tá fazendo, ele tá olhando e falando assim, será que eu posso salvar? Será que eu tô vendo aqui que os políticos do Vasco estão, um discutindo com o outro na mídia, falando mal do outro, tentando derrubar isso e aquilo, e você fica olhando e você fala, cara, esses caras são quem realmente tem o poder do Vasco na mão. Será que de todas as ações possíveis que o Vasco tem pra fazer, pra se retomar, pra se reerguer e tal, a mais bela e a mais de maior resultado delas, não seria talvez conseguir colocar numa mesma mesa esses candidatos todos e falar, gente, olha só, a gente tem nossas diferenças, isso aqui é a pica, a gente se odeia, mas vamos tentar fazer alguma coisa, todo mundo pelo Vasco, e na próxima eleição a gente vai limpinho, todo mundo e tal, vamos tentar credibilizar a eleição, o processo eleitoral, a imagem do clube, o conceito, porque você imagina um patrocinador, você imagina se é uma marca grande, aí você olha lá e fala assim, como é que eu vou botar dinheiro aqui no Vasco? Eu falo, pô, eu não vou, irmão. Eu não sei nem se a eleição pode ser anulada, eu não sei nem quem vai ser o presidente, eu não sei como é que isso é visto pelo torcedor do Vasco, eu dependo de uma campanha do torcedor pra pagar minhas contas básicas, eu não sei se eu vou botar dinheiro aqui. Por quê? Porque é complicado, é claramente desorganizado, é claramente caótico, eu não tô nem culpando o Salgado que chegou agora. Mas, sabe assim, é um processo desgastante. O Vascaíno, esse tipo de campanha, ele gera ao Vascaíno uma sensação imediata de paixão, de reação, de amor ao clube, mas a segunda reação que ele gera dois, três dias depois, é de falar, porra, de novo, porra, não aguento mais. Aí ele olha lá e fala, pô, conseguimos 300 mil, vamos conseguir um milhão? Vamos lá, vamos conseguir um milhão. E que efeito isso fez? Nenhum. Dívida continua de... foi pra 799. E os juros desse mês já devem ter dado um milhão, então... Então, assim, é preciso dar ao Vascaíno a possibilidade de participação em algo que ele tenha um resultado imediato, pra que ele tenha a noção de que ele realmente contribuiu e que aquilo tá ali. Não tá acontecendo. Esse Vasco Pix, na minha opinião, é uma linda iniciativa, na hora errada, e de um jeito errado, porque esse apelo não cola mais. O Vasco precisa de outros apelos e o exemplo tem que vir dos líderes. O exemplo tem que vir de cima. Vocês, candidatos, opositores, um do outro, do Vasco, vocês precisam mostrar pro Vascaíno que vocês vão abrir mão do ego de vocês, da questão política de vocês, e que vocês vão buscar isso junto pro Vasco. E aí na próxima eleição, irmão, cada um assume o lado que quiser e tá tudo certo. Mas nos próximos anos, eu não sei se é o caso de ficar fazendo a campanha. Porque daqui a pouco a dívida come o Vasco. E aí? Você vai ser presidente do quê? E aí? E aí? E aí?